Entre os dias 22 e 25 de outubro, a UFSM sediou o 10º Seminário de Eletrônica de Potência e Controle, o CEPOC. O evento contou com plenárias, mesas redondas, tutoriais, painéis de discussão e apresentação de trabalhos. Uma grande interação entre indústria e academia. O CEPOC é um seminário de Eletrônica de Potência e Controle. Desde 2014 a gente também inclui sistemas de potência, mas ele é basicamente um seminário voltado à engenharia elétrica, processamento de energia elétrica, mas também pega outros pontos que envolvem eletrônica aplicada, robótica. Temos trabalhos em várias áreas, mas especialmente a área de engenharia elétrica e processamento de energia. O seminário é um dos maiores eventos da UFSM. Com o apoio da Intrezé e de diversos patrocinadores, o evento conta com vários palestrantes internacionais, entre eles o doutor Matias Rodecker, pesquisador da área de engenharia elétrica. Sim, eu tenho uma relação com a Universidade de Santa Maria. Eu acho que era em 1998, quando eu tinha primeiro contacto com o professor Ricardo do Prado e alguns outros estudantes com ele na conferência de Pittsburgh na U.S. E agora, eu conheço, de hoje, que há 43 estudantes que fizeram um curso de prática de treinamento na Alemanha com diferentes institutos de Fraunhofer. A eletrônica de potência é toda eletrônica que dá suporte para sistemas de energia elétrica. Trabalha na aplicação de semicondutores de potência, na conversão e no controle de energia elétrica em níveis altos, médios e baixos de potência, apresentando aplicações em sistemas eletrônicos diversos. Minha mensagem a eles é muito obrigada por todos os que foram lá. Vocês fizeram um ótimo trabalho e eu fiquei satisfeito. E todos os meus colegas que fizeram com vocês, foram muito feliz por ter vocês como pesquisadores da Alemanha, nas nossas fáceis de Fraunhofer. E para o futuro, eu espero que outros vão estar interessados ou interessados para vir. Música